Se você estiver nesse vídeo aqui, galera, está procurando aí um robôzinho para o Minds, eu estou vendo que tem muita gente aí com bastante dúvidas sobre ele, muita gente querendo entender aí como que você pode ter acesso a algum robô do Minds, será que isso realmente funciona, será que isso realmente traz resultados? Eu vou explicar aqui para vocês o porquê que isso sim traz resultados, eu vou detalhar isso aqui para vocês, eu vou passar um dos melhores robôzinhos atualmente, na minha visão, na minha concepção e experiência, é de longe um dos melhores robôzinhos. Então a única coisa que eu te peço aqui nesse vídeo, que tu acompanhe, e assista o vídeo até o final, porque eu vou detalhar, eu vou te explicar cada detalhe de como funciona esse robô, inclusive os links que eu vou ensinar no vídeo, inclusive desse robô, vou deixar na descrição e também fixado ali nos comentários, beleza? E galera, primeiramente a gente precisa entender uma coisa, até porque muita gente acha, e é normal achar que o Minds é simplesmente um jogo de sorte, um jogo de azar, que é simplesmente você chegar, começar a fazer tuas bets ali, criar uma partida ali, digamos assim, com um determinado número de bombas, e começar a virar os blocos ali, selecionar os blocos, contando com a sorte para não conseguir nenhuma mina ali, só que não é bem assim, a gente precisa entender que o Minds é um jogo digital, e todo jogo digital funciona através de uma inteligência artificial, e essa inteligência artificial do Minds, ela funciona através de padrões, digamos assim, então a partir do momento que você cria uma partida do Minds em determinado horário, com determinado número de bombas, existe um padrão de onde as bombas podem estar inseridas ali no gráfico, no campo minado, digamos assim, tá? Só que é uma coisa, são padrões bem complexos, que é humanamente impossível a gente conseguir identificar, então esse é um trabalho para uma outra inteligência artificial, e é por isso que esse robôzinho aqui para o Minds que a gente utiliza faz total sentido você também utilizar ele, é porque ele é uma inteligência artificial, que ele está integrado à API do Minds, e a partir dessa integração ele consegue, por meio de várias análises, fazer o mapeamento de todos esses padrões, e toda vez que ele identifica um padrão de onde as minas podem estar ali no gráfico, no campo minado, ele vai mandar essa informação dentro de um grupo VIP, uma sala VIP de sinais ali, onde ele vai te dizer exatamente a hora que tu vai criar a partida, a validade do sinal, e exatamente como que tu vai jogar, logo abaixo ele vai mostrar um gráfico lá dentro da sala VIP, ele vai mostrar o gráfico e ele vai mostrar exatamente os blocos que tu vai virar ali no campo minado, que são justamente as estrelas, não são as bombas, beleza? Então é simplesmente tu copiar da sala, colar no Minds, exatamente igual como está na sala, cola lá no Minds e ganha dinheiro. Lembrando que esse robô tem uma taxa de acerto hoje de 97%, que é uma taxa de acerto muito alta, tá? Ele manda sinais ali, galera, 24 horas todos os dias, porque ele trabalha 24 horas todos os dias mapeando todos esses padrões, tá bom? Então é basicamente assim que funciona, e para tu ter acesso a esse robô, eu vou disponibilizar ali aqui abaixo, o link para o site oficial do robô na descrição do vídeo e também fixado aí nos comentários, tá? Galera, recomendo que você já adquira a tua licença aí, porque as vagas estão bem limitadas, tá? Então eu já recomendo que você entre, adquira a tua licença aí já, pelo menos hoje, beleza? E já começa a fazer uma grana hoje aí no Minds, utilizando esse robô, essa inteligência artificial, tá bom? Então, qualquer dúvida, tá, que você tenha alguma relação ao Minds, alguma relação a esse robô, deixa aí nos comentários, né, que eu volto e faço o máximo possível aí para te responder, beleza? Valeu, grande abraço aí, tamo junto.